Aí pessoal, como é que ficou o rodapé? Esse aqui é aquele rodapé menor Esse aqui é aquele rodapé que a gente alongou Que a gente fez ele maior, tá vendo? Ele vem de lá na linha Vou ajustar no alinhamento certinho aqui Vem no alinhamento Aí o rodapé normal, pessoal Seria menor, ele terminaria aqui Onde tá a junta falsa, tá vendo? A gente alongou o rodapé 45 Juntinha falsa, com uma única peça Você faz ele alongado Sem precisar fazer esse pedaço separado A gente faz ele junto a falsa Tá vendo? É isso aí o rodapé, galera Aqui, pessoal, já começou O assentamento já tá pronto, né? E agora a gente começou a colocação Do rodapé Do rodapé, colocados Como esse piso é 90 por 90 Pra ele ficar certinho A gente tá colocando os mesmos reveladores do chão Em algumas peças Do nivelador E Aqui embaixo Aqui embaixo a gente tá colocando Aquele 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 clipe Que quebra A gente coloca aqui embaixo Justamente pra dar essa folguinha Pro rejunte Porque aqui entre o piso e o rodapé Precisa ser rejuntado, galera Precisa pra calafetar E a gente tá fazendo A colocação Das juntas no chão Também, ó Pra dar aquela Aquele espacinho que precisa Pro rejunte Agora aqui vai rejunte Todas as quinas Tá sendo feito 45, ó 45 Acabamento com lixa Brilho d'água Ou rebolo Esse é o sistema de trabalho Esse é o sistema de trabalho Da galera Que trabalha com azulejista Sem contar, galera Que é o seguinte Piso assentado É piso protegido Depois de assentado o piso Vai ter outros profissionais na obra A gente sempre protege Eu uso o salva-piso Pra proteger meus pisos, pessoal Porque ele é um produto fantástico Ele é um plástico bolha Ele é um plástico bolha E um papel craft O plástico bolha absorve Pequenos impactos E o papel craft impermeável Se cai tinta Qualquer tipo de líquido aqui Ele protege o piso A gente vai proteger Todos os ambientes Com salva-piso Também Beleza, galera? Se você Quer fazer o trabalho Da sua casa Quer economizar Com mão de obra Nunca teve experiência Nenhuma com a construção O meu curso vai te ajudar A fazer o trabalho Dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação Com um azulejista profissional Como eu tenho Se você já é do ramo Da construção Também Venha aprimorar Seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas Que nós empregamos No nosso dia a dia Nós passamos Nas videoaulas pra vocês Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso WhatsApp Pra tirar as dúvidas de vocês Valeu, pessoal! Mais uma vez Agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Que tornam uma nova matéria Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!